Deixe as tuas armas no chão O teu abraço é melhor Lembra que somos irmãos E o Pai nos pediu para darmos as mãos Sem mais ataques no olhar O teu sorriso faz bem Como se abrissem janelas Deixassem a vida de novo entrar Só o amor sabe ensinar Como o amor vai me ensinar Então cuida de mim E eu cuido de você Eu serei tua força Você meu escudo fiel Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar É da palavra poder Lembro da mãe ensinar Pode erguer mil castelos E fazer estampas Ou tudo apagar Seja a sua vida amor Não só palavras em vão Que nossos pássaros Só deixem as marcas E com as palavras Que os pagos Vão as mãos Afreg энергia A casca A casca A casca A casca A casca A casca Então cuida de mim E é o fruto de você Eu serei tua força Você meu escudo fiel Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar